Aqui quem fala é Heriberto Luteiro, editor da coleção soroense, coordenador de restituição da Fundação Vanta Rosal. Estou aqui oficializando a entrega das obras do Sr. Agostinho, que foi contemplado no Prêmio Cultura Populares de Rafael Fernandes. Oficializou a entrega. Quero parabenizar a família que empenhou para que essa publicação fosse executada. Infelizmente, o Sr. João acabou falecendo no período da sua retoração, mas aqui vai uma homenagem póstuma à sua poesia. E mostrar o valor que o nordestino tem à sua cultura. Voltou a parabenizar toda a família. A Fundação Vanta Rosal está disponível para toda e qualquer publicação, para que possamos fomentar ainda mais a nossa cultura. A Fundação Vanta Rosal